Mais uma vez eu quero saudar a todos, com a paz do Senhor, convidar a tomar vossos lugares e hoje eu prometo que eu não vou demorar muito, porque nós estamos com o horário já bem reduzido temos ainda uma boa programação nesta noite e eu queria somente dizer aos irmãos que este assunto que nós temos tratado durante estes dias, não resta dúvida que é um assunto muito palpitante e que diz muito respeito acerca daqueles que querem servir a Deus desta chamada gloriosa e que eu estou sempre grato a Deus por poder servir também ao Senhor e eu achei que o tema que foi escolhido, chamados para servir bispo de Cristo é um tema muito profundo, muito interessante e durante estes dias nós iniciamos falando, mostrando o ministro como ele foi chamado para servir porém, ontem nós temos continuidade mostrando a quem é que o ministro vai servir então o ministro como mordomo, então que serve ao seu Senhor, que serve ao capitão, que serve ao comandante e que dá conta daquilo que é feito por aqueles que estão servindo, que estão lá sobre a sua, sobre os seus cuidados então é uma coisa muito importante quando a gente pode perceber que no ministério, dentro desse ministério santo então o ministro ele é colocado de diversas formas e hoje eu queria somente dentro de poucos minutos, mostrar o ministro que é também um pai e agora é algo assim muito importante porque Jesus ele nos ensinou desta forma e nós sabemos que eles estavam prontos a trabalhar, prontos a sofrer e o grande estandarte deles era ser fiel a Deus foi a isto que nós falamos ontem mostramos que ele foi chamado para ser responsável com fidelidade e não com o intuito que ele tem que ser popular e satisfazer a todos a mesma coisa é um pai, um pai de família, ele não pode satisfazer os seus filhos em tudo quanto eles querem e hoje nós vamos nos reportar a continuidade dos versículos deste capítulo 4 que é justamente, nós vamos talvez de 14 a 21 mas não assim decifrando versículo por versículo mas eu gostaria de reler esses versículos no capítulo 4 de 1 Coríntios de 14 a 21 que diz assim 1 Coríntios 4, 14 a 21 não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas mas procuro a diverti-los como a meus filhos amados embora possam ter 10 mil tutores em Cristo vocês não têm muitos pais pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores por esta razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel do Senhor o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los mas irei muito em breve se o Senhor permitir então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes mas que poder esses arrogantes mas que poder eles têm pois o reino de Deus não consiste em palavras mas em poder que é o que vocês querem o que é que vocês querem devo ir a vocês com vara ou por amor e espírito de mansidão amém então meus amados eu sei que aí alguém chiou um pouquinho quando o último versículo foi assim um pouco chocante mas nós queremos lembrar que Paulo já tinha comparado a igreja local a uma família quando escreve lá em 1 Coríntios 3 de 1 a 4 mas agora a sua ênfase é sobre o ministro como um pai espiritual então vejamos que a severidade de Paulo dá lugar à ternura contraste a severidade que dá lugar à ternura ele agora se dirige à igreja como um pai aos seus filhos ele ensina que o ministro na qualidade de pai faz algumas coisas entre elas vamos mencionar que o pai é aquele que gera os crentes pelo evangelho vejamos aí nos versículos 14 e 15 que nós lemos que diz assim não estou tentando envergonhá-lo a descrever estas coisas mas procura diverti-lo como a meus filhos amados embora eu possa ter 10 mil tutores em Cristo vocês não tem muitos pais pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do evangelho então o homem de Deus o ministro de Deus o pastor da igreja ele se sente e ele deve ser considerado como o pai vocês sabem que na igreja católica vocês sabem que a tradução de padre é pai é pai na língua italiana na língua latina mas e nós aqui para nós são pastores pastor também é o pai e quando nós vamos então aprofundar o pai esse pastor como pai esse ministro como pai nós devemos lembrar que os crentes de Coríntios eles tiveram muitos preceptores mas somente eles somente Paulo os tinha gerado então é ganhou Paulo os levou a Cristo ganhou para Jesus então eles somente conheceram o amor de pai e mãe aqueles que já tem essa experiência meus amados Paulo não lida com os crentes de forma profissional mas como um pai que os gerou por isto vejamos bem que o pastor da igreja ele trata a igreja como filhos porque ele gerou aqueles filhos ele os tem como filhos eles se sentem com o direito de conduzi-los aqui nós sabemos perfeitamente que aquele que nunca teve filho e que vai querer conduzir os filhos dos outros sempre é de forma diferente ou ele é duro demais ou ele deixa tudo à vontade mas quando é o próprio filho verdadeiro que ele gerou então existe um equilíbrio às vezes as pessoas não gostam quando a gente lembra isso mas por exemplo nós sabemos alguém pode ser um grande pedagogo uma grande pedagoga que estudou o magistério e vai trabalhar com crianças etc mas não passa de um de um professor digamos assim de um titio de uma titia como a gente fala como nós usamos no Brasil é o tio é a tia e geralmente esse tio é a tia tem toda a metodologia porém o sentimento de pai e mãe não tem você pode observar dentro de casa você pode ter seu irmão sua irmã queridos e você deixa ela cuidando dos seus filhos cuida até demais porque exige coisas que você como mãe não exige porque essa tia não teve filho nenhum mas se informa quem já é mãe ou quem já é pai sabe tolerar determinadas coisas então nenhum pai nenhuma mãe gosta que ninguém se meta na sua criação não gosta por isso que na igreja também o ministro de Deus o pastor da igreja ele não se sente bem quando vê outras pessoas se envolvendo querendo dar diretriz na sua criação e portanto que a parte exortativa para se exortar para se orientar isso cabe ao pastor da igreja por isso que é bom ser assim um passante ele vai passando e tal só que quem passa quem passa pregando ensinando tem que ter um cuidado porque o filho não foi eu que gerei mas alguém gerou ele está de olho ele está de olho por isso que os pastores nunca deixam assim a vontade de qualquer jeito não convida e etc pode ter pastores auxiliares que ele coloca lá presbita os pastores auxiliares mas o pastor da igreja é ele o pai é ele por isso tinha um um determinado pastor lá do nordeste que ele não tinha muito conhecimento muita leitura e ele chegou para a igreja para a congregação ele disse assim pastor com o aqui só tem um e você ficou o que é pastor com o sim porque é o pastor então pastor todo mundo é mas o pastor é aquele a quem Deus entregou as ovelhas então meus irmãos chamando chorando vocês tem pastor viu então vocês alegrem rindo chorando mas tem pastor e o pai tem um especial relacionamento com seus filhos então ninguém queira se envolver nem imitar muitas vezes o pastor auxiliar quer fazer com a igreja do mesmo jeito que o pastor faz só que é diferente ele olha assim o tipo de irmão mais velho um irmão que o pai confiou para que ele cuidasse dos seus filhos mas ele não é o pai e os filhos tem direito de reclamar para seu pai e dizer pai olha meu irmão aprontou mas não mas ele é tão maduro sim mas o senhor não sabe que ele é quando o senhor sai entendeu então que os companheiros não fiquem chapeados comigo mas a realidade é que tem pastores mas tem o pastor do rebaio da igreja não é mas todos nós somos ministros para servir e tem aquele que é o cordão que é quem vai dar conta então os pastores auxiliares ele vai dar conta ao seu pastor e o seu pastor é quem vai dar conta ao comandante porque os auxiliares estão para servir ao mordomo e o mordomo está servindo ao seu senhor é uma responsabilidade muito grande mas as pessoas só veem isso como se fosse uma honra ah é uma posição excelente quem não queria está mandando mas sim mais livre que quem manda ainda tem a quem prestar conta tem a quem prestar conta e portanto é um assunto muito sério o pai para que ele seja este pai com esse relacionamento e que tenha tudo isto com os seus filhos o pai é aquele que é um exemplo para a família então assim como um pai dentro de casa é tão importante que ele seja um exemplo da sua forma de viver que os seus filhos vão me imitarem assim também é na igreja para nós é bonito ser um pai de família ser uma mãe de família é gostoso um aniversário do pastor Arodo e tal e todo mundo meu Deus o pastor Arodo aniversariando como é bonito olha aí o outro pastor eu queria ser o pastor presidente o chefão é irmãos Paulo escrevendo aqui nos versículos 16 e 17 nesse capítulo diz assim portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores por essa razão estou enviando a vocês Timóteo meu filho amado e fiel do Senhor o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas olha lá o que eu ensino em toda parte é como eu vivo então a palavra imitadores que vem de mimetai os filhos aprendem primeiro pelo exemplo depois pela explanação pelo que ele fala vejamos um bebê um bebê ele começa imitando até nossa forma de falar e a gente fica inventando que ele já está falando todo bebezinho começa da 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 né então lá na minha terra lá em Madagascar na África Dada é pai então já está chamando pelo nome do pai é enquanto a gente está achando que ele está dizendo que pode dar alguma coisa né dá 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 não é meus amados ele já está tentando imitar o que estamos falando se você todo dia está sabendo para ele pá 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 ele vai fazer pá 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 ele não diz tudo assim diz com 3,4 para mim me dá assim minha esposa agora todo dia está ouvindo dizer assim vovó é nada não está chamando vovó não ele está só fazendo articulando a boquinha dele ainda então meus amados porque o ser o ser ele começa com a imitação mas assim como é a imitação dos gestos do andar da forma de falar e tudo é também imitar a forma de viver e nós não podemos estar aqui na frente fazendo igual você sabe o que é um siri um caranguejo um kraber você sabe o que é isso não é como é que ele anda ele anda para frente não anda de lado não é isso mas tem jeito que fica igual a mamãe siri anda para frente e quer mostrar como é e vai de lado então o outro sirizinho vai de lado também não é então não adianta eu estar aqui pregando faça assim e eu fazendo diferente por isso que grande é a responsabilidade de ser o pai não adianta você ser um pai que não tem responsabilidade com sua casa e querer que o seu filho adolescente seja um adolescente exemplar porque não é o seu discurso que vai mudar ajuda isso é o segundo plano é o plano B mas o primeiro é a sua maneira de viver e que bom se você pudesse como mãe dizer a seu filho dizer assim seja igual a seu pai eu me lembro irmãos é tão importante a gente acreditar no nosso pastor naquele que Deus colocou que Deus honra a nossa fé eu tive uma experiência muito forte muito profunda o momento que eu tive uma das dificuldades maiores da minha vida na década de 70 ainda naquele período que o comunismo estava tomando conta de vários países da África e naquele momento de maior luta da minha vida quando tudo estava sem ter nada não sabia como resolver as coisas e eu vi a hora que tudo iria faltar eu já tinha vendido até as cadeiras de casa para poder comprar alguma coisa para comprar um pouquinho de arroz para comer e quando eu vi que tudo ia embora eu dizia mas ninguém pode saber que nós estamos passando por isso porque esse povo que está aceitando Jesus eu estou pregando a eles a fé e eu estou dizendo que Deus é o meu Deus é poderoso e agora como é que eu vou dizer a eles que eu estou nessa situação e aí eu entrei no banheiro para orar eu estava tão aflito irmãos que eu me peguei e fui com um vaso sanitário e eu comecei a orar quando eu disse Deus de Abraão de Isaac antes de dizer de Jacó na minha cabeça eu disse esse Deus está muito longe eu quero um Deus que eu conheço eu quero o Deus do meu pastor e disse Deus do meu pastor chega aqui agora e sabe que ele chegou? chegou a resposta chegou ele tudo resolveu então mas por que? porque eu tinha um pastor exemplar a vida do meu pastor para com a igreja para comigo é o exemplo então por isso que você quer o seu pastor como exemplo você tem que acreditar nele e respeitar e considerar como pai você não pode ah mas ninguém vai mandar na minha vida de igreja não é meu pai como que não é seu pai? como que não é? ele que gerou do Senhor nas épocas passadas quando alguém ganhava uma alma para Jesus ele se servia era o pai na fé ou a mãe na fé cada pessoa tinha o seu pai na fé sua mãe na fé hoje você faz como você está muito ocupado você entrega para o pastor olha pastor eu ganhei essa alma lá do meu trabalho olha vem lá do Brasil então estava desviado e tal olha aqui tchau viu cuide aí e depois ainda quer dar pitaco achando que o filho é seu você está pregando senta Jesus alguém veja até chorando você olha assim o crente ninguém sentiu vontade de acompanhar aquela pessoa para colocar a mão no robo chorar junto para dar uma palavra não isso aí eu deixo com o pastor mas na hora que o pastor vai lhe dar um conselho que não é conforme que você queria então ele é meu pai meus amados o assunto é sério eu disse me botaram nesse negócio aqui nessa cruzinhada aqui eu tenho que falar não é eu vou falando aqui então o importante é a gente saber que nós somos o exemplo mas também precisamos ser respeitados como pai Paulo era um bom exemplo no 1 Coríntios 11 e verso 1 diz assim ele diz assim tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo importante importante que a nossa vida tenha como espelho o nosso Jesus você começar a ler a palavra você pode entender que Jesus é o nosso exemplo em tudo não adianta agora começar a falar sobre Jesus como exemplo isso é um tema que levaria um grande tempo e eu prometi que hoje falaria menos menos o pastor que me antecedeu ele teve uma hora porque tinha outra falando 30 minutos e só deixou 30 para ele porque quem tem intérprete só fala metade do tempo não é isso? mas eu estou sem intérprete então eu posso falar um pouquinho menos dentro de meia hora eu termino só não estou olhando no relógio quantos minutos tem mas tudo bem vai dar certo o pai irmãos é aquele que é fiel também em disciplinar para a família vejamos bem 1 Coríntios aqui neste capítulo mesmo capítulo 4 os versos 18 a 21 diz assim alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los mas irei muito em breve se o Senhor permitir então sabereis não apenas o que estão falando a estes arrogantes mas que poder eles têm pois o reino de Deus não consiste em palavras mas em poder o que é que vocês querem? devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? mas a tolerância de Paulo aqui mostrou que tem limite tem gente que quer que o pai seja tolerante a vida toda mas que tem limite agora ele está pronto a disciplinar os crentes ali de Coríntios não é os corintianos é disciplinar os crentes de Coríntio certo? deixe os corintianos em paz Paulo Paulo não era semelhante àquele pai indulgente que diz para o filho esta é a última vez que eu falo com você pela estou falando pela última vez tem pai que ele como diz assim terminou aqui não falo mais o pai não apenas dá exemplo e ensina mas também disciplina os filhos quando eles se tornam rebeldes meus amados irmãos não se pode entrar dentro dessa ideologia de que eu já ensinei eu já disse não você filho é sempre filho e ele precisa ouvir e sabe que se não ouvir vai se dar mal ontem eu usei a referência de lembrar o que a mãe falou e a gente estava falando sobre o mordom mas hoje eu estou falando o pastor como pai o ministro como pai então Paulo ele contrasta aqui em primeira Coríntios com 19 e 20 quando ele diz mas irei muito em breve se o senhor permitir então sabereis não apenas o que estão falando esses arrogantes mas que poder eles têm ok irmãos falar é fácil agora estar cheio de poder é outra coisa porque o poder é dado aquele a quem foi é revestido deste dom deste poder desta graça que é dada pelo Espírito Santo de Deus é por isso que quando alguém se mete a querer fazer o que que não é que não cabe a ele é dar conselhos a A e a B e dizer mas você não está vendo que o pastor que está errado é a mesma coisa você está vendo que o pai é um errado então é melhor que você tenha cuidado para não ser fermentado lembre-se onde nós falamos que cuidado porque o bordomo ele cuida para que não haja fermento na panela não haja veneno desculpe não haja veneno na panela então meus amados irmãos vamos aprender que quem é mais interessante não é o pai de família vizinho mas é o nosso pai que nos gerou eu me lembro de uma situação de um jovem filho inclusive de um casal de missionários e aquele jovem entrou por um caminho das drogas por que? a mãe adoeceu passou mal foi para o hospital o pai ficou daquele jeito quando eu fui conversar com ele nesse tempo eu era bem jovem ainda isso é de muitos anos também passado e quando eu falei com ele ele disse assim sim mas os pais do meu amigo fulano de tal isso não é nada então ele começou a contar a história e ele tinha uma amizadezinha que os pais nunca nem se preocuparam com aquela amizade que tinha era um colega de escola só que ele começou a se espelhar do pai daquele menino do que se espelhar do pai dele e tem muita gente se espelhando no pastor de tal igreja em vez de se espelhar do pastor que gerou ele que está cuidando dele irmão se você está recebendo como um recado receba que é um recado mesmo só que esse recado não foi o pastor que mandou nem foi nenhum dos outros pastores aqui mas é recado e vai direto quem merece eu não tenho culpa eu estou dizendo aquilo que é está na palavra está na vida de cada dia e porque existe tanto grupinhos por aí porque todo mundo que escolhendo qual o pai que ele quer e abandonando a sua casa paterna alguns nem voltam porque tem vergonha mas tem tanto desejo de voltar e quando lembra secretamente ainda chora com saudade ah mas doía tanto quando o pastor pregava mas está com saudade você talvez na sua infância foi castigado e depois você entendeu que você é o que é graças aos castigos que você recebeu vai ficar aí agora sentado só vai levantar quando eu mandar para quem é inquieto como eu sempre fui isso é terrível era melhor bater do que botar me sentado na cadeira e muitas vezes o senhor permite isso e o próprio pastor da igreja diz assim vai ficar aí agora sentadinha vou deixar você quietinha e você ah mas eu sou isso há tantos anos que eu faço trabalho e tal mas agora é hora de sentar e aí você vai julgar o pai está errado porque ele disse você não vai entender nada agora mas depois você vai entender que você precisava disso para você não se perder que Deus nos ajude eu prometi que terminava logo mas eu quero dizer ainda que pai é isto e os crentes de Corinto não tinham problema com discurso aliás o discurso eu falei sobre o poder mas quando nós fazemos o nosso trabalho não é somente o discurso e poder palavras e obras os crentes de Corinto não tinham problema com discurso pomposo mas não tinham poder isto é eles tinham facilidade de dar discursos pomposos falar bonito apresentar um negócio assim bem feito aquela oratória mas o poder não se manifestava meus irmãos queridos por isso que muitas vezes a gente é surpreendido com pessoas que falam todo mundo procura palavras tão especiais para falar quando vai não sabe que vai pregar passa enquanto procurando o jeitinho que vai falar para agradar falar mostrar que tem competência mas ter competência é uma coisa e ter a unção ter o poder de Deus é outra coisa e aqui Paulo mostra claramente e aqui ele pergunta aqui ele mostra que havia um abismo entre o que falavam e o que praticavam então é como se diz o provérbio que diz falar é fácil agora fazer é outra história é fácil criticar o nadador agora vai nadar no lugar dele não é? e assim aos crentes é fácil criticar quem está pregando mas vem para o lugar dele aí aqueles que mais criticam que mais tem umas emendas a fazer e eles se chamar e dizer minha perna está alegre alegre teu coração e deixar as pernas como estavam quietinho que você estava lá sentado no banco você só estava com um observador para pegar um pedacinho assim o filho perverso que tenta descobrir o que o pai está fazendo o que o pai está dizendo que é para poder lançar em roxo do pai mas Deus não lhe chamou para isso deixe-me o próximo não lhe chamou